Nós estamos aqui numa fazenda de eucalipto, na região do oeste de São Paulo, porque nós recebemos uma denúncia de vários apicultores invasores dessa propriedade, que colocaram as colmeias aqui sem autorização da empresa de celulose. A gente veio realizar uma fiscalização para verificar quantas colmeias existem, quais são os apicultores aqui presentes. Todas essas caixas são identificadas com marcas próprias e a gente pôde verificar a presença de vários apicultores, uma grande quantidade de colmeias com presença de etina túmida, que é o besouro das colmeias nessas caixas. Esses apicultores, quando entram nessa propriedade sem autorização, eles alojam as caixas em lugares desconhecidos. Isso coloca em risco as pessoas que trabalham nessa área, que não conseguem identificar que tem presença de abelhas e eles podem estar passando e serem atacados pelas abelhas. Possui também o risco sanitário, porque essas caixas têm origem desconhecida, a gente não sabe se ela tem ou não alguma praga, alguma doença, e ela está trazendo para as caixas de abelhas que já estão nessa propriedade. E hoje, durante a fiscalização, a gente identificou a presença do besouro etina túmida, que é uma praga da apicultura. Em quase todas as caixas que a gente abriu, a gente identificou a presença do besouro. E, além disso, existe a competitividade por alimento das abelhas, que já estavam alocadas aqui, com essas abelhas que foram colocadas clandestinamente. Então, você tem uma quantidade maior de abelhas competindo pelo mesmo alimento, o que vai causar uma menor produtividade para as abelhas que já estavam alocadas aqui. O papel da Secretaria da Agricultura é o fortalecimento da cadeia pícola do Estado de São Paulo, através do controle da população de abelhas que a gente tem no Estado, o registro de todos os apicultores, a verificação das condições sanitárias e o fortalecimento da cadeia.